Minha amiga Andy Carvalho Eu não quero saber de mais nada, nem da porra da ostentação Eu só quero chegar na balada pra ver a novinha jogar o rabidão Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar na balada pra ver as gostosas bater o rabidão Empina, 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 empina Ó, ó, atenção novinha Bote a mãozinha no chão, empina o... vai Bote a mãozinha no chão, empina o popozão Assim, ó, 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 ó Ah, puta no paredão Bote a mãozinha no paredão Não para, não para, não para, não para Bote a mãozinha no paredão Eu não quero saber de mais nada Nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver as gostosas bater o rabetão Eu não quero saber de mais nada Nem da porra da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver a novinha bater o rabetão Empina, 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 empina Oh, 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 oh Que putaria Joga, balança, balança Bote a mão no chão Empine o popozão assim Ah Puta no paredão 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 Vai Puta no paredão 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 Não para Não para Não para Puta no paredão Puta no paredão Puta no paredão Puta no paredão Eu não quero saber de mais nada Nem da porra da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver Adriano jogar o rabetal Eu não quero saber de mais nada Nem da porra da ostentação Eu quero ver minha galera de Icateanha Jogar o rabetal E pina, e pina, e pina, e pina Oh, 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 oh Lembre que dia 30 São Pedro de Gavião tem um pancadão Cinco horas da tarde Oh, prepara Ah, bunda no paredão 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 Não faz Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Vai, vai, vai Vai, vai Bunda no paredão 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 Bunda no paredão, bunda no paredão, pediu, vai Ah, bunda no paredão Minha amiga Anne Carvalho, ó, ó, chega todo mundo pra cá, vem Vem costa, e costa, e costa, vem todo mundo, vem Um, dois, alô Viana, vem a mãe